Salve, Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E se você não é um Cleiton, torne-se um Cleiton, porque Cleitons são pessoas que estão chitos aqui nesse canal. Então, você se inscreve nesse canal e não esquece de ativar o sino das notificações para você receber notificações sempre que aqui tiver vídeo novo. Então, vocês sabem que o Brasil é um país que desperta muita curiosidade, principalmente por causa da sua cultura, que é muito mista, também da mistura de etnias. Acredito eu que o Brasil é o país que mais tem misturas de etnias. Não sei se eu estou a falar o português correto, mas é isso. Eu sabendo que muita gente tem curiosidade sobre o Brasil, então eu trouxe aqui um vídeo para nos reagir e comentar sobre as 10 curiosidades surpreendentes sobre o Brasil. Porque acredito que o Brasil é tão vasto culturalmente que até tem brasileiros que também têm algumas curiosidades sobre o Brasil, como, por exemplo, o termo brasileiro. É uma profissão das pessoas que trabalham com a árvore Brasil. Sabia disso? Isso? Não sabias? Toma a inteligência. Receba a inteligência. Deixa eu deixar o like no vídeo. Comenta aqui algumas curiosidades sobre a tua região, sobre a tua cidade. Vamos ter um debate sobre isso. E também no final do vídeo, se aqui tiver algumas curiosidades que estão a sobrar, também comenta. Se tem alguma coisa que você não saber, fica a te saber. Comenta. Então, você sabe como é que esse canal, esse canal que é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube. Quer ser mais? Que, 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 3, 2, 1, em play. Alô, alô, YouTube. Alô, alô. O Brasil é um país enorme. O quinto maior país do mundo. Uou. Já sabemos bem disso. Mas uma coisa é saber. Eu não sabia que é o quinto. A outra é realmente entender essa imensidão. Uou. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Sim. Mas hoje, vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Aqui vão 10 fatos surpreendentes sobre a geografia do Brasil. O último é o meu favorito. Então, fiquem até o final. É, eu quero saber. Eu quero ficar até o final. Plano piloto. Número 1. Mapa errado. Hã? Todos nós crescemos olhando pra esse mapa daqui. Contando os continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente, a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, você sabia que esse mapa, ele tá errado? Xiii. Calma, calma. Não tem nada a ver com terra plana, não. É que, na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa que é plano, num papel quadrado, normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel. Xiii. Sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então, nenhum mapa que você vê em 2D, assim, numa tela, num papel, é perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercatus. O que você faz, mais ou menos, é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes, ou os desenhos dos países. Depois, você desdopa o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Ela é até usada no Google Maps. E ela se tornou bem popular porque ela mantinha muito da precisão que os navegadores precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, todo mundo tem celular, ou GPS, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil, quase uma África. Mas, na verdade, não é bem assim. A melhor maneira de olhar pro mapa pra ver o tamanho dos países, dos continentes, é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, que se chama truesize.com, que você pode selecionar qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no centro, mais no Equador. Sim, o Brasil é um país muito enorme. Mais do que a gente imagina. E mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam. Número 2, tamanho do Amazonas. Calma aí. Vamos esclarecer aqui algumas coisas. Meu Deus. Eu, pra você ser sincero, depois que ele disse que o mapa do Brasil tá errado, eu já não entendi mais nada. A conclusão que eu tirei é só que a forma que nós vemos o tamanho do Brasil nos globos tá errado. Não é o tamanho real. Mas ele explicou tanta coisa que bugou a minha cabeça, porque eu sou burro. Por favor, não me deixem ser burro sozinho, porque eu acredito que uma boa parte das que estão assistindo depois também bugaram com a cabeça, porque eu fiquei tipo, what the fuck? Yeah. Se você é alguém que entendeu toda a explicação, por favor, comenta aqui. Não precisa comentar o que você entendeu. Diz só, eu entendi a explicação. Se você não entendeu, comenta também o que eu não entendi. Eu quero saber muito. Eu não quero ser o único que não entendeu. Porque depois desse reality eu vou ter que assistir esse vídeo de novo. Sério. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Olha o estado do Amazonas, por exemplo, que é o maior estado do país. Atravessando o estado, seria o mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França. O estado é tão grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da terra. Se você estiver em uma ponta e quer ir pra outra, um caminho muito mais curto seria cavando buraco e indo por baixo da terra. A curvatura é tanta que se você está no meio do estado e aí dois dos seus amigos estão cada um em uma ponta, eles não estão diretamente paralelo com você, como parece, como a gente imagina. Eles estão, na verdade, mais pra baixo por causa da curvatura. É em torno de 80 quilômetros mais pra baixo. Isso é 10 vezes mais alto que o Monte Everest. Ou seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você não iria conseguir ver se tivesse no meio do caminho, mesmo em cima de uma árvore. Em comparação, se fomos pra um estado menor que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado e duas pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 quilômetros mais pra baixo de você. Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas com a floresta amazônica, que continua passando o estado por quilômetros e quilômetros. Eu confundi há muito. Ao todo, mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro. E, interessantemente, nele habita 12% da população. Falando em floresta amazônica, número 3, o tamanho do Rio Amazonas. Desde pequeno, eu ouço que o Rio Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Um monte de vocês já devem saber disso, mas o Rio não começa no Brasil. Dependendo de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios que correm até ele. Se você percorrer todo o percurso, desde a nascente até a Foz, é quase o caminho de indo pro Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta. Esticando o Rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte, ele pode chegar até lá, perto da Antártida. Número 4, divisa. Calma, acho que se eu tiver a falar bosta, por favor, me repreendam aqui. Acredito que no Brasil, aliás, no estado de Amazonas, é onde tem a província, e nessa mesma província tem o maior rio de água doce. O Brasil, ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de dois. Qual? Sabe quais? Peru, o Equador e o Chile. Mas, interessantemente, mesmo a gente estando perto da maioria dos países, aqui da América do Sul, muitos brasileiros se consideram diferentes, afastados. Nem se consideram um povo latino, mesmo sendo. Já, já, eu dei conta disso. Se eu perguntar pra você qual que é o país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que é a Alemanha por aqui, ou a Espanha por ali, quem sabe a Itália, ou a Bélgica. Mas, na verdade, é o Brasil. O Brasil, ele faz fronteira com a França, por aqui, lá na Guiana Francesa, um lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Lá não é um país independente, ou uma colônia, ou um território. Ele é considerado como uma região da França, como se fosse um estado. Que nem o Alasca e o Havaí são pros Estados Unidos. As pessoas da Guiana Francesa são cidadãos franceses, e, consequentemente, europeus, tendo aquele passaporte que tanto brasileiro quer. Então, tecnicamente, pra ir pra União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá, só pegar um ônibus, pela BR-156, até ao Iapoque, atravessar a ponte, e chegou. Não, mas também nessa então é simples, né? Vizinhos não latinos. Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol, mas é mais estranho ainda pensar que temos dois vizinhos que nem língua latina falam. Suriname e Guiana são outros dois países independentes, lá do lado da Guiana Francesa. No início, essa região toda era conhecida como Guiana, e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses. Assim, ninguém se importa com Suriname. Ninguém quer saber quem é Suriname. Esse país, simplesmente, ele não existe na cabeça de muita gente. E na minha cabeça também não existia até hoje. Se você já conhece a Suriname, por favor, comenta aqui. Tu é brabo. Você é o brabo. Escreve mesmo na tua cabeça. Você é o brabo. Se alguma vez disseram que você não é o brabo, tá mentindo. Você é o brabo. O brabo tem nome. E é o João Carlos. É você, João Carlos. Você é o brabo. Meu Deus. Imagina, tem um João Carlos aí. Você é o brabo, João Carlos. Pela região. Às vezes, entrava os portugueses e espanhóis na briga. Mas, depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiânia é francesa, a Guiânia é holandesa e a Guiânia é inglesa. E mais tarde, duas delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiânia é o inglês. E no Suriname, o holandês. Apesar de ter muitas pessoas que também falam línguas indígenas. E crioulo, que é uma mistura de línguas indígenas com europeias. E falando no Suriname, número 7, perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto pra lá. Não tem nenhuma estrada que conecta os dois países. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido. Ir pela Guiânia ou pela União Europeia. Número 8, do outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Bem, é só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil dizer. Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco reto no chão, eu ia chegar lá no Japão. Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em um lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Indonésia e quase todas as Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. É Filipinas. Mas você é um otaku e quer cavar um buraco pra chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Pra chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas, se quiser ir pra uma das ilhas menores, como, por exemplo, Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio pra vocês. Se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede pra cada um colocar uma fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Número 9, distância da África. Falando em distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo do que qualquer outro país de outros continentes aí. Mas, na verdade, tem países da África que são mais pertos do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o Ponto Seixas, que é numa praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste do Brasil. Ou seja, tem mais africanos perto de você do que acrianos. E, por último, número 10, polos brasileiros. Já vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiânia, perto também da Venezuela. E o extremo sul do Brasil é aqui em Xiuí, a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul, tem muito chão. Se eu perguntar pra vocês quais são os países que são mais pertos do extremo norte do que o extremo norte do sul, muitos vão falar a Venezuela, Colômbia, as Guiânias e até a França. Mas não é só isso não. O extremo norte também está mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, até mesmo o vizinho da cidade de Xiuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe, do que do extremo sul do Brasil. Mas não deve estar mais perto que os Estados Unidos, né? Na verdade, sim. A ponta norte do Brasil, ela está mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta sul. Não é só isso, o Canadá também. Ou seja, se um dia você estiver bem aqui no Brasil, você vai estar mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta sul do seu próprio país. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. Aproveitando que hoje falamos de geografia, eu quero apresentar pra vocês um canal muito bom que fala de assuntos parecidos e super interessantes. Ele deixou uma mensagem aqui pra gente. Bora ouvir. Olá pessoal do Plano Piloto. Você sabia que o Brasil já foi considerado por especialistas internacionais como um sério candidato a ser uma das próximas superpotências? Para entender essa história e saber como isso é possível, convido você a visitar o GlobalPolitik. Em nosso canal, encontrará vídeos sobre geopolítica, economia, temas militares e cenários hipotéticos envolvendo todos esses assuntos. Eu sou o Elisandro e espero você lá. Valeu Elisandro. Se vocês quiserem conhecer melhor o canal dele, é só clicar no link que vai aparecer aqui no cartão. Mas é isso aí. Se algum dos fatos vocês não sabiam, não se esqueça de dar aquele like, compartilhar, se inscrever, clicar naquele sininho pra saber quando a gente vai colocar os próximos vídeos, os próximos podcasts. Também olha a opção de seja membro que já tá disponível. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. O Brasil é um país assim muito louco. E dá pra ver que o Brasil tá mesmo no centro do universo. O Brasil tá no centro do universo. Eu sou só eu a querer amaciar o ego dos brasileiros. Não, mas tipo assim, o Brasil é um país muito importante. O Brasil é o país que mais exporta carne. Assim, pra outros países, exporta cereais. E assim, vamos comer picanha. Brasileiro, e vocês já estão começando a comer picanha? Tipo, a picanha, o preço da picanha já baixou? Ou ainda continua? Então, comenta aqui os 10 factos que você não sabia sobre o Brasil. Ou se você não sabia todos também, comenta aqui. E também não esquece de comentar alguns factos que vocês conhecem. E se você não quer fazer nada disso, simplesmente diz assim. Eu agora sou Clayton. Ou comenta se eu salve Clayton. Eu vou dar um coração e também vou responder salve. Com o meu WhatsApp já. Pra você me... Mentira, eu não vou dar meu WhatsApp só se de graça. Então, meu WhatsApp eu vou dar no seja membro. Clica no seja membro e é isso. Então, muito obrigado por ter tido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar teu like no vídeo. Porque isso é muito importante. Isso faz com que o vídeo eu chegue a mais pessoas. Lung Luzi, parceiro. Lung Luzi. Tchauzinho. Deus te abençoe.